Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Então, vou fazer um videozinho rapidinho, curtinho, antes que comece o mimimi, tá? Pra começo de assunto, o que aconteceu? Por que eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho? Porque eu tava com a minha mãe e falaram assim, nossa, você filmou, você postou o vídeo na praia e vai aparecer um monte de gente falando que você tá burlando a quarentena, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu não moro no Brasil, tá? E o meu país, onde eu moro, já está liberando, entendeu? O comércio, praias, parques e etc e tal. Logo que estar a praia como eu estive hoje não seria nada absolutamente ilegal. Então, vamos começar já cortando o mimimi daí. Nenhuma, porque o meu país já está flexibilizando a quarentena e liberando praias e parques pra serem frequentados. Logo que não é mais aquela coisa de só saia de casa, em casa de necessidade, para coisas importantes como ir ao mercado, à farmácia e ao hospital. Entendeu não? Ele tá liberando praias e parques, obviamente, para as pessoas frequentarem, certo? Então, eu não burlei a minha quarentena. Eu não fiz nada de ilegal de estar indo até a praia. A segunda questão é que, mesmo com o afrouxamento das regras do governo, e mesmo que a maior parte das pessoas do meu país aqui não estão mais utilizando máscaras e etc e tal, como vocês puderam ver no vídeo, tanto eu, como minha filha e meu marido, estávamos utilizando as máscaras, entendeu? E além da gente estar utilizando a máscara, nós estávamos em uma área aberta, ou seja, não era dentro de um shopping, de um supermercado. Nós estávamos em uma área aberta, em uma praia considerada deserta. Entendeu? A praia aqui perto de casa, a primeira coisa é que as praias daqui não são em coisa daí, exceto as praias mais para o sul do país, como Brighton, Hove, aquela região ali. As praias são bem mais cheias, bem mais lotadas, entendeu? Porque é uma região mais próxima de Londres. Então, qualquer um pega um trem de Londres para... Bárbara, need to charge. Então, qualquer pessoa vem de Londres, pega o trem, uma hora, 40 minutos, está em Brighton, por exemplo. Então, as praias do sul, entendeu? Da Inglaterra, elas são lotadas por si só. Então, às vezes você não acha nem lugar para você colocar sua bunda no chão. No meu caso, aqui, a praia de Swansea sempre foi mais vazia, mais deserta, porque Swansea é uma cidade pequena, entendeu? E, em especial, essa que fica perto da minha casa, que daqui da minha rua eu consigo ver a praia, era uma praia deserta. E, como vocês puderam ver no vídeo, acho que dava para contar nos dedos os números de pessoas que estavam naquela praia e a distância considerável que a gente tinha de uma para a outra. A distância ali, mais ou menos, de uma pessoa para a outra, dava mais ou menos uns 10 metros, entendeu? Ali, com uma parte que a gente já estava mais pé próximo da água, ali, tinha no mínimo uns 5 metros. Então, assim, em nenhum momento a gente ficou em nenhum local fechado ou aglomerado, entendeu? Para dizer que a gente estava pondo nossa vida em risco. Então, não burlei quarentena, porque o governo já está abrindo praias e parques, então não foi um burlar de quarentena. Estávamos em uma praia deserta, em um local aberto, com pouquíssimas pessoas, e ia fazendo a utilização de máscara. Então, nós estávamos mais do que protegidos lá. Então, antes que alguém venha com mimimi, ah, você burlou a quarentena, você é louca, você é grávida, vai para a praia. Antes de eu escutar umas coisas nesse sentido, aqui as pessoas estão morrendo aos milhares, não sei o quê, não sei o quê. Antes de virem com essa história, vocês têm que entender, entendeu? As regiões, entendeu? Que cada país e cada país, por exemplo, né? Nós tivemos a China, que já praticamente voltou ao normal, embora eu vá até enfrentar a segunda onda, né? Mas, por fim, a gente... Tanto é que nessas vezes que meu marido foi ao mercado, atrás da tal da farinha, eu continuo não frequentando lugares fechados. Eu não vou em mercado em lugares fechados. Quem vai ainda é o meu marido, entendeu? A única vez que eu saio de casa, que todo dia, por causa da questão do sobrepeso, é que todos os dias, no final da tarde, quando eu tô menos muvucado, quando tem menos pessoas na rua, assim, no final da tarde eu digo sete e meia da noite pra oito horas da noite, eu saio para fazer uma caminhada no quarteirão da minha casa, uma caminhada que, por eu, tá pesadona, gorda, do jeito que eu tô... Eu demoro quase meia hora, entendeu? Que eu saio todos os dias, por lá das sete e meia, oito horas da noite, para fazer caminhadas no quarteirão da minha casa, utilizando máscara com meu marido e minha filha. Entendeu? Então, não é que o governo tá liberando geral, abrindo as pernas, que eu não vou me proteger. Você entendeu? Então, não tô burlando regras, não tô burlando quarentena, nada, entendeu? O governo aqui está liberando o pessoal, entendeu? Pra ir pra praia, pra parque, mas ainda respeitando a medida, né, social, que é de dois metros de distância de uma pessoa pra outra, entendeu? Solicitando que utilize máscaras em locais fechados, entendeu? Então, tipo assim, tô tomando todos os cuidados. Chegamos em casa, lavamos nossas mãozitas, entendeu? Nos limpamos de modo geral. Oi, meu amor. Então, nós estamos nos cuidando, tá? Então, antes que comece o mimimi, entenda que nada foi feito de forma irresponsável, nada nesse sentido, que eu jamais colocaria a minha filha ou a mim mesma em risco, ou a vida do meu marido em risco, entendeu? Por causa de uma praia, entendeu? Diferente de vocês aí, entendeu que vocês agora, né, no Brasil, né? Vocês aí, eu tô falando pros brasileiros e outros países, sei lá, entendeu? Mas diferente de vocês aí, entendeu que agora estão no alto do problema, entendeu? Ou seja, no alto da tempestade, porque é época de frio, os casos estão aumentando, mais gente se contaminando, mais gente morrendo, entendeu? Então, vocês continuam aí, entendeu? Seguindo as suas regras, entendeu? Se protegendo, entendeu? Sem burlar a quarentena, sem nada, entendeu? Porque aqui uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, entendeu? Aqui eles já falaram, por exemplo, que a gente já passou do pico. Eu não sei se passou ou não, eles falam na TV, no jornal, que a gente já passou do pico, por isso que o governo tá abrindo as pernas do jeito que anda abrindo. mas aí eu não sei como é que tá o rolar, a única coisa que eu sei é que vocês estão com os números de casos aumentando dia após dia, número tanto de infectados como de mortes, entendeu? Já estão tipo no segundo, como segundo no ranking dos países lá, então vocês não podem falar, ah, eu vou pra praia, ah, ela foi pra praia, então eu vou pra praia também. Não, não façam isso, porque vocês viram que eu fui numa praia deserta que dava pra contar o número de pessoas que estavam lá e foi uma liberação do governo e que eu ainda tava utilizando máscara. Entendeu? Então não vão, não usem esse meu zedá, se ela pode eu posso porque aqui é um caso e aí é outro caso. Entendeu? Então, se vocês quiserem ir pra praia, vocês aguardem que o governo libere a utilização das praias, aguardem que abaixe um pouco o número de casos, entendeu? E mesmo, mesmo vamos supor que tudo esteja melhor, como aqui, as coisas parecem que estão melhorando, vocês não se discutem, continuem utilizando máscara, continuem utilizando álcool em gel, continuem lavando suas mãos, continuem se protegendo, porque eu só acredito depois que sair a vacina pra gente se proteger. Entendeu? Então mesmo que o governo queira voltar para as atividades econômicas normalmente continuem, vocês se protegendo por si só, entendeu? Porque não quer dizer que o governo liberou, por exemplo, a abertura de lojas e comércios que tá liberado não lavar mais a mão e não utilizar mais máscara, entendeu? Então foi só pra acabar um pouco com esse mimimi que eu tenho certeza que vai aparecer, tá bom? Beijinhos, beijinhos e até uma próxima. Tchau.